Então, vai no site, vai pedir o cartão, vitalício, titular e um adicional. Um, tá? Um adicional. Não tentem pedir dois que você vai pagar no idade. Então, a regra é um titular e um adicional vitalício. Qualquer um desses cartões. Como vocês sabem, o cartão Bradesco, ele sempre foi o Bradesco um banco que sempre ficou focado em trazer cartões de todas as espécies aqui pro país, né? O Bradesco trabalhou com o cartão Diners, trabalhou com a América Express, com o Mastercard, com o Visa e tal. E o Bradesco, vocês podem ver aqui no canal mesmo, nós estamos sempre divulgando o Bradesco com anuidade vitalícia. Nós já divulgamos aqui o Bradesco Elo Diners, o Elo Lankin, o América Express The Platinum, Gold, Green. Anunciamos o Signature, Visa Infinite, Mastercard Black, aquele cartão Like. Já anunciamos o Elo Graffiti, o Elo Mais. Ou seja, o Bradesco praticamente todos os seus cartões já teve em algum momento uma onda de isenção vitalícia. Aqui no Black Card Luxo mesmo, no nosso grupo, nós temos vários membros que tem o cartão América Express The Platinum sem anuidade. E o que o Bradesco fez agora foi lançar três cartões, no caso o Visa Infinite Signature e o América Express Gold Card, sem anuidade pra sempre. E aí o que aconteceu? O Bradesco viu a... acredito eu que teve uma onda muito boa, uma safra legal para o Bradesco, e o Bradesco acabou colocando também o Mastercard Black na jogada. Então esse cartão aqui, o Visa Infinite do Bradesco, ele aparece com anuidade vitalícia. O Mastercard Black do Bradesco agora tem anuidade vitalícia. O America Express Gold Card do Bradesco tem anuidade vitalícia. O Elo, o Visa Signature do Bradesco tem anuidade vitalícia. E aí você fala assim pra mim, Leandro, desses quatro cartões, qual que eu vou pedir então do Bradesco, já que o Bradesco tem cartões sem anuidade pra sempre. Então só pra você ficar ciente, eu fiz uma matéria pra vocês aqui, colocando a ordem da onde que vem essa informação do Bradesco, onde que eu posso pedir esses cartões que tem anuidade vitalícia. Antes de eu mostrar pra vocês, só pra você ficar ciente, desses quatro cartões que eu expus aqui na matéria do blog, qual que é o melhor pra solicitar. Aí vai de você na hora de clicar no link, o Bradesco ele monta e mostra qual cartão que abrange seu perfil. Mas só pra você ter uma noção, esse cartão Mastercard Black do Bradesco, ele pontua 1.8 a cada dólar gasto na versão varejo e na versão prime. São sete cartões, são sete cartões na jogada, tá? Black varejo, Black prime. Visa Signature varejo, Visa Signature prime. Visa Infinity varejo, Visa Infinity prime e America Express gold card. São sete cartões do Bradesco nas versões, sendo anuidade vitalícia. Então, se você pedir pro seu gerente prime, logicamente que o prime em algum momento é melhor que o varejo. Por exemplo, onde que o prime seria melhor nessa jogada? O Visa Signature do prime pontua 1.5 por dólar gasto. O Visa Signature do varejo, esse que tá no link, é 1 ponto por dólar gasto. Então, você vai perder 0.5 para o prime. Então, se você é prime e pede pro seu gerente, logicamente que você vai ganhar 1.5 contra 1. Se você pega o Visa Infinity do Bradesco na versão prime, é 2.2. Na versão varejo, é 2. Se você pega o Mastercard Black do prime ou do varejo, é igual, 1.8. Se você pega o America Express gold card do prime ou do varejo, é a mesma coisa, 1.5, 1.8. Então, depende de onde que você vai puxar essas informações. Por isso que existem esses sete cartões. Prime, Black, Black e varejo. Infinity, Varejo e Prime. Visa Infinity, Varejo e Prime e a Max Gold nessa gestão. E eu vou explicar pra quem é o cartão, pra quem, como pode solicitar isso também. Então, o Black.1.8 não tem sala VIP nenhuma. Não pode usar ele na sala VIP do Bradesco. Então, muita gente pega esse cartão e acha que pode usar na sala do Bradesco Prime. Na sala de Congonhas, Guarulhos, Curitiba, Rio de Janeiro. Não pode. De antemão, nenhum desses cartões você pode usar na sala do Bradesco. Preste atenção, nenhum desses sete cartões, nem que seja Prime, você não pode usar ele nas salas do Bradesco. O Bradesco não permite clientes Black e Infinity acessarem as salas VIPs próprias com os cartões. Se o Black e o Infinity não podem, imagine o Gold e o Signetron. Então, se você quiser um cartão desse pra usar a sala do Bradesco, esquece, você não vai entrar. Sala Mastercard Black, somente a sala da Mastercard Black em Guarulhos, Terminal 3. Visa, a América Express Gold, ponto 1.5 nacional, 1.8 internacional. Os pontos do cartão são transferidos para a Livelo, como qualquer cartão do Bradesco vai para a Livelo. O cartão Visa Infinity tem quatro acessos ao Dragon Pass. O titular e os adicionais que contratar um cartão adicional, todos esses cartões, você pode contratar um cartão adicional de graça, vitalício. Então, pediu o cartão, coloque o adicional na hora. Então, a dica é, pediu esses cartões, coloque um adicional na hora para você conseguir a vitalício também para o adicional. Então, vai no site, vai pedir o cartão, vitalício, titular e um adicional. Um, tá? Um adicional. Não tentem pedir dois que você vai pagar na idade. Então, a regra é, um titular e um adicional vitalício. Qualquer um desses cartões. A Max Gold, Signetron, Black Infinity. Ok? Independente de qual é a emissão, se é Prime ou varejo. Tá? O Visa Infinity pontua dois pontos a cada dólar gasto, quatro acessos ao Dragon Pass. Tá? E o Visa Signetron pontua um e um ponto cinco, dependendo a versão, se é Prime ou varejo, e ele não tem sala VIP. O Gold ainda tem aquela Lounge Bud, que você pode pagar o acesso com o cartão América Express. Tá? Mas só isso também. Beleza? Vamos às regras do cartão. Então, vamos lá. Participantes dos cartões. Titulares ou adicionais. Participantes residentes e domiciliados do território nacional que nunca contrataram ou efetuaram cancelamento há mais de seis meses de um cartão de crédito Bradesco ou Next ou Digio. Aqui não fala, mas o Digio também entra. Em ação período promocional. Participantes ilimitado para um titular e um adicional. Tá? Um titular e um adicional. Canais que vocês podem pedir esses cartões, que vai entrar na promoção. Bradesco, aplicativo Bradesco, aplicativo Bradesco Cartões, máquina de auto-atendimento Bradesco, Internet Bank, Telemarketing, correspondente bancário ou rede e agências. Tá? Cartões participantes são os cartões versões Visa Signetri Varejo, Visa Signetri Prime, America Express Gold Card, Prime America Express Gold Card, Visa Infinite Prime, Visa Infinite Varejo, Mastercard Black Varejo e Prime Mastercard Black emitidos pelo Bradesco. Promoções são do dia 1 de novembro a 30 de novembro. Então era até 30 de outubro, mudaram para 30 de novembro. E caso vocês queiram isentar a anuidade para sempre desse cartão, as regras são as seguintes. Para os cartões Visa Signetri das duas versões, Varejo e Prime. Prime, America Express Gold Card, Varejo e Prime. Se você gastar R$ 2.000 em até 90 dias, você nunca mais pagará a anuidade desses dois cartões. Então, isso quer dizer que se você gastar R$ 500 no primeiro mês, R$ 500 no segundo e R$ 1.000 no terceiro, você nunca mais pagará a anuidade. Se você gastar R$ 200 no primeiro mês, R$ 1.000 no segundo e R$ 1.000 no terceiro, a diferença para bater a meta. Tá certo? O total dos três meses tem que bater R$ 2.000. Ok? Não consegui. Ok? Não conseguiu. Mas investiu R$ 50.000, nunca mais pagará a anuidade enquanto R$ 50.000 estiver com o Bradesco. Ok? Black e Infinity. O Black e Infinity, as regras são as seguintes. Black Varejo, Black Prime. Visa Infinity Varejo, Visa Infinity Prime. Se você gastar R$ 3.000 em até 90 dias, você nunca mais pagará a anuidade do Black e do Infinity. Se você gastar R$ 1.000 no primeiro, R$ 1.000 no segundo e R$ 1.000 no terceiro, você nunca mais pagará a anuidade. Se você gastar R$ 500 no primeiro, R$ 500 no segundo, deu R$ 1.000, falta R$ 2.000 e R$ 2.000 no terceiro, você nunca mais pagará a anuidade. Não consegui. Colocou R$ 50.000, nunca mais pagará anuidade enquanto R$ 50.000 estiver investido. Lembrando que você pode colocar um cartão titular e um adicional. Está pedindo cartão, um titular e um adicional. Logicamente que o Prime é melhor, né? Se você pegar ele lá na agência do Prime, lógico que é melhor. Mas fica a dica para vocês. O regulamento total, é só clicar no link aqui que vai abrir a página para vocês, do regulamento do Bradesco de todos os cartões aqui. Então o regulamento dessa campanha está aqui para vocês, caso o gerente fale que não sabe, está aqui para vocês. E também uma outra nota que nós publicamos para vocês aí dos cartões que estão isentos da anuidade para sempre dos cartões Bradesco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho